Salve rapaziadinha, começando mais um vídeozão pro canal, já deixa aquele like pra nós aí, pra você que tá chegando agora nego, já se inscreva no canal Porque aqui toda semana a gente fala sobre carro, corrida, preparação, hoje estamos aqui no Autódromo Internacional de Campo Grande Fomos convidados por nosso amigo Petrohead a fazer umas gravações hoje, a fazer umas filmagens, então fica ligado que vai ter uns vídeos loucos de acelero Ó, carrinho aqui do Petrohead, tem o Up, tem o Cruze, tem uma BMW ali do outro lado, tem eles vindo aqui, mas eu não posso dar o spoiler Então rapaziada, a parada é o seguinte mano, fica ligado que vai ter uns vídeos indo, vamos acelerar uns carros aqui hoje, vamos captar umas imagens pra vocês aí Vai ser da hora, tá vindo ali, eu vou ter que pegar esse spoiler Petrohead, me desculpa, mas vou ter que pegar isso aqui pra mostrar pra gurizada, dá uma olhada aí Rapaziada, a parada é o seguinte mano, esse vídeo aqui, eu quero falar pra vocês sobre o dia que eu vou tá fazendo a live pra falar sobre a rifa do Gol, certo? Tem muita gente que perguntou assim pra mim lá nos comentários, pô Camargo, mas por que fazer live? Por que rapaziada, é o seguinte, como eu já expliquei, essa rifa do Gol, ela vai acontecer se a gente chegar no número de mil pessoas interessadas a comprar uma cota do Gol E pelo que eu vi no vídeo de ontem que eu postei, teve muitas pessoas pedindo mais que um número Teve gente falando, Camargo, eu quero quatro, eu quero cinco, eu quero seis Então, cara, tipo assim, eu vi mais ou menos meio por cima, uns 70, 80% das pessoas que querem comprar, querem mais que uma cota Então eu acredito no seguinte, que às vezes a gente não precisa nem de mil De mil contatos, de mil pessoas interessadas Às vezes, de repente, umas 300 pessoas comprando, ó Rapaz, que cor de giro louco, hein mano Às vezes, umas 300, 400 pessoas comprando aí de 3 a 4 Já vai fechar as mil que eu preciso, que é mil cota de 40 reais Entendeu? Então assim, eu vou marcar já com vocês aqui, que eu vou fazer a live agora domingo Eu não sei que dia que vai ser domingo, então eu vou colocar aqui na tela aqui, ó Domingo, dia tal Às... que hora que vai ser bom, mano? Domingão, todo mundo em casa? Três horas da tarde Domingão, às 15 horas, no horário de Brasília Então aqui no meu horário vai ser às duas horas da tarde, né? Porque aqui não é horário de Brasília Então aqui pro Mato Grosso do Sul, vai ser duas horas da tarde E horário de Brasília, às 15 horas da tarde Beleza, rapaziada? Então eu vou estar fazendo a live Vou deixar o número de contato na tela, entendeu? Esse número de contato que vai aparecer na tela da live Vocês vão mandar mensagem no WhatsApp desse número Dizendo, eu quero uma cota do Gol Aí na hora que finalizar a live Eu vou ver quantas mensagens chegou Entendeu? E assim, você vai colocar Camargo, eu quero uma cota do Gol Aí você vai dizer quantas cotas você quer Uma, duas ou três, entendeu? Aí eu vou ler todas as mensagens Somar quantas cotas vai dar Se chegar nas mil cotas Ou chegar perto das mil cotas Praticamente a rifa vai estar fechada Vocês não concordam comigo? Aí eu vou entrar em contato Um por um Pedindo, vou estar mandando o Pix Pedindo para fazer o depósito Aí eu vou entrar, confirmar tudo Pedir os dados da pessoa E logo em seguida Eu já vou colocar na planilha Ela cota 001 Fulano de tal da cidade de tal E assim por diante Até zerar as mil cotas Zerou tudo Aí o que nós vamos fazer? O processo Mais um spoiler vou ter que dar Não tem jeito, Petrored Aí rapaziada Eu vou Depois de tudo recebido Tudo formalizado Bonitinho Aí nós vamos Arrumar o Gol Vamos trocar o câmbio do Gol Arrumar aquele baquelite Deixar o Gol 100% Zero Entendeu? E depois disso aí A gente vai fazer Um sorteio do Gol Eu acho que A melhor forma De fazer o sorteio do Gol Vai ser pela Loteria Federal Que é um negócio Mais confiável para todo mundo Eu acho No meu ponto de vista Entendeu? Então aí nós espera O dia que vai ter o resultado Da Loteria Federal Aí Pega o resultado Da Loteria Federal E a gente vai saber Quem vai ser o ganhador Do 0001 ao 1000 Ao número de 1000 Então rapaziada Fica assim Domingão 15 horas Horário de Brasília 14 horas Horário De Mato Grosso do Sul Eu vou abrir a live No Youtube Eu vou ver se eu consigo Abrir no Youtube E no Instagram Também ao mesmo tempo Vamos ver se a gente consegue Fazer essa 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 prafernaia aí Vamos ver se nós dá conta Se nós conseguirmos Vou deixar nos dois O telefone de contato Na tela Rapaz do céu O negócio ali Tá deus lento Aí eu vou deixar O telefone de contato Na tela Aí vocês vão fazer Vocês vão seguir Esse passo a passo aí Entendeu? Vocês vão mandar mensagem Camargo eu quero A cota do Gol Eu quero uma, duas, três Ou dez cotas Sei lá Vocês vão definir Quantas cotas você quer Beleza? Aí desse jeito Vai ficar uma maneira Mais fácil E mais rápida Da gente fazer a coisa Acontecer de verdade Do que eu abrir uma rifa E esperar acontecer Até porque Como eu expliquei pra vocês Eu não tenho tempo Pra esperar acontecer Como eu já falei A situação financeira Não tá legal Então a gente precisa De dinheiro urgente Entendeu? Então vai ser dessa forma Beleza rapaziada? Cota A quarenta reais Vai ser o valor da cota E vocês podem comprar Quantas cotas vocês quiserem Beleza? E quem ganhar a goleta Mano Cuida desse carro Com o maior carinho Como se fosse o seu filho Mano Porque é o meu sonho Aquele carro ali É o meu xodó Entendeu? E eu tô abrindo mão dele Justamente pra realizar Esse sonho Que é dar continuidade Ao meu trabalho Que é o YouTube Que pra muitos Acham que não é trabalho Né véi? Mas isso aqui pra nós É um trabalho A partir do momento Que ele começa a ser remunerado Então é um trabalho O YouTube hoje É o meu patrão Entendeu? E a gente precisa ganhar mais Então pra ganhar mais A gente tem que Trazer conteúdo pra vocês E pra nós trazer conteúdo Pra vocês Nós tem que pôr dinheiro Na parada E ó Tive várias pessoas Conversando comigo no Instagram Me dando ideias Pô Camargo Depois que você Finalizar a info do Gol Por que que você Não pega o dinheiro De repente Em vez de você alugar carros Você compra um carrinho Monta um projetinho Compra um carrinho barato Sei lá Um corcinho Alguma coisa do tipo E faz um projetinho nele Cara É de se pensar Sabia que é de se pensar? Lógico Né O que eu falei pra vocês Que eu queria fazer Eu vou fazer Nós vamos Arrumar uns carros 1.0 Nós vamos alugar autódromo Um mês fechado Nós vamos vir aqui Tentar fazer uma Copa Localiza Aqui Isso aí vai acontecer Realizando a info do Gol A gente recebendo tudo certinho Isso aí vai acontecer Isso aí é uma coisa Que eu garanto Pra vocês que vai acontecer A Copa Localiza De um jeito ou de outro Ela vai acontecer Beleza rapaziada? Então mano Fica assim Vamos acelerar agora Que Os carros já tá tudo aqui Esquentando já Eu não sei nem pra que Que o Petro Red Deixou o ônix dele esquentando Né Porque eu acho que Se esquentar demais Perde eficiência Mas enfim Cada um Tem seu jeito de acelerar Né mano Então fica assim Combinado Domingão Live às 15h Horário de Brasília Às 14h No horário de Mato Grosso do Sul Mais um spoiler Pra vocês O Petro Red No Astra dele E o ex-funcionário dele No Coralinha Rapaz Esse Coralinha tá andando Você é louco Beleza rapaziada? Fica assim então Vou deixar agora vocês aí No próximo vídeo Com os aceleros Que vai ter aí Do pai acelerando Um carro aqui Que eu não vou falar Vou acelerar um outro carro também Que eu também não vou falar E vocês vão ver Tudo nos vídeos aí Que vai vir agora Daqui pra diante Beleza? E agora bora Pro próximo vídeo Ó Não deu 10 minutos Tem que dar 10 minutos Camargui agora Vamos fazer o seguinte Vamos filmar a galera aqui Pra dar os 10 minutos Pra gente poder Monetizar né Tem que monetizar o vídeo Tem que fazer o trem acontecer Vamos dar um rolê aqui O ônix do Petro Red Tá aqui Com roda 15 Pra fazer os aceleros hoje Porque as rodas grandes A gente sabe que Limita um pouco o carro Upzinho Stage 1 Filezinho Pra poder andar hoje também O astrinho do Petro Red Cara Esse Corolinha Tá andando demais Mano Esse Corolinha do Marcos Aqui é show Como que é o carro de giro mesmo? Cara Que barulho top Mano Você tá doido Olha o escapamento Rapaziada Mano É muito top O barulho dele Cortando giro Olha isso Olha o Petro Red Sabe por que? Uma vez eu tirei o filtro Do O BMW 6 cilindros Que a gente vai Vai gravar hoje aqui também 325i Rapaziada De 192 cv Originalzinha O astrinho do Petro Red Tá aqui também Acabou de fazer uma revisão nele Gastou se eu não me engano Acho que uns 5 mil reais Pelo que ele falou pra nós Colocou embreagem Plator de mais libra Se eu não me engano Acho que foi até 980 libra Disco de HD Ficou da hora o carrinho dele Mano Vamos ver Vamos fazer uns vídeos aí Vamos acelerar com o carrinho dele Vai ser bacana hoje A BMW O que você vai tirar aí, cara? Você vai tirar o jogo de chave Vou deixar mais leve, BMW? Original Você vai tirar o jogo de chave Vou deixar mais leve Olha o Petro Red Na maldade, gurizada Já quer arrancar o fio do astro aqui já Ó Na íntegra Na íntegra Hum? Vai vir turbo, Petro Red Claro, né, pai? Turbão Primeiro, ó Como vai ser o processo desse aqui, ó Primeiro vai vir... É... Na verdade, eu não sei Talvez venha primeiro um remap E aí... Tipo, um escapezinho e filtro Brincar com ele aspiradinho um pouquinho É, se não vir remap Vai vir injeção programável Show Aí vai vir injeção programável Qual? E remap e coisas Ah, injeção programável Qualquer uma, tanto faz Uma 500? É, tem que ser... Tem que ser... Se for full-tech tem que ser 500 pra cima, né? 500 pra cima Vai ficar da hora É... Bom dia Eu farei exatamente isso que você falou Brincaria com ele um pouquinho aspirado Colocaria em FT Um filtrinho e tal Pra ver as diferenças que o carro vai ser É, exatamente Vai ficar, vai dar na verdade É, curtir um pouco o carro Aí depois ir por tudo que dá Porque você tá ligado Quando você vai por tudo que dá E você já começa a trompar nos caras grandes, né, mano? Aí é foda Porque, tipo assim Você vem pra um acelerador desse aqui Se você tá turbo Ninguém aqui vai acelerar com você Né? O cara fica meio que... Porque não tem sentido Exatamente Então É o famoso... Curte o primeiro carro Exatamente Curte o primeiro carro aspiradinho Fazendo esses upgrades que é que é fazer Que aí vai ser da hora Tipo que nem agora Ele vai tirar o filtro agora Pra poder acelerar mais uma vez Com o Corolla Porque, tipo assim Tá meio que parei, entendeu? Então Se tira o filtro ali Eu acho que vem aí Seus dois, três cavalos, sei lá E isso aí Na pista vai dar uma diferença bacana Então vamos ver o que vai rolar Essa parada aí Meu Deus do céu Só que isso aí, gurizada Só que isso aí, infelizmente Vocês não vão ver aqui No Camargo Rei Vocês vão ver lá no canal do Petrohead Que o link vai estar na descrição aqui E agora, bora pro próximo vídeo Tchau